O socialista Pedro Sanches tornou-se o novo presidente do governo espanhol nesta sexta-feira. O ex-professor de economia de 46 anos conseguiu apoio para aprovar uma moção de censura que tirou do poder o líder conservador Mariano Rajoy. Nascido em 29 de fevereiro de 1972 em Madrid, ele cresceu em uma família abastada. Amante da política desde jovem, foi vereador em Madrid entre 2004 e 2009, quando se tornou deputado e sua carreira decolou. Em 2014, se tornou o primeiro líder do PSOE a ser eleito pelos militantes, mas seu partido enfraquecido ficou atrás de Rajoy nas eleições de dezembro de 2015. Ele tentou formar um governo com os partidos emergentes Podemos e Ciudadanos, mas não teve sucesso. Na repetição das eleições de junho de 2016, o PSOE registrou seu pior resultado desde a restauração da democracia espanhola em 1977. Sanches foi responsabilizado pelo fraco desempenho, mas voltou pela porta da frente em maio de 2017, quando os militantes o recolocaram à frente do partido. Seu novo papel não será fácil, ele não tem maioria e para a censura teve que concordar com a esquerda radical do Podemos, os separatistas catalãs e os nacionalistas bascos. Uma maioria que prevê um governo instável e pode encurtar sua permanência no Palácio da Moncloa.